E aí, gente, tudo bom? O que vocês fizeram aí nos últimos dias? Vocês estavam num retiro espiritual, estavam aproveitando para botar séries e filmes em dia... Pois é, eu estava fazendo tudo isso depois de uma semana muito louca de trabalho. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Acontece que mesmo eu tentando ficar longe de tudo que estava acontecendo aí no mundo da cultura pop, algumas coisas acabam invadindo a gente pelas redes sociais e tudo mais. E eu acho que uma dessas coisas é a treta entre o Zé Neto, da dupla com o Cristiano, e a cantora Anitta. E se você, assim como eu, estava meio por fora, eu vou dar uma rápida contextualizada aqui. O Zé Neto fez um show, um sorriso, no Mato Grosso, e é muito importante essa informação, ela vai fazer todo sentido depois. E ele resolveu atacar a Anitta. Ele resolveu lá, falou algumas coisas sobre a Anitta e tudo mais. E aí isso virou um verdadeiro tsunami nas redes sociais, com acusação de zoofilia, traição e... Exatamente, gente. Eu sei, é bizarro, mas foi exatamente isso que aconteceu. Só que, apesar de isso ser só uma briga de famosos, essencialmente, acho que ela não é só uma briga de famosos. Eu acho que tem coisas importantes para a gente conversar sobre essa treta. E que elas não estão relacionadas a essas questões aí envolvendo a vida pessoal do Zé Neto ou da Anitta. Não. Eu acho que sobre a nossa vida pública e sobre o que a gente está vivendo agora, às vésperas de uma eleição. E eu também sei que meus últimos vídeos aqui no canal têm falado muito sobre política. E acho que é também porque eu estou um pouco contaminado por essa atmosfera que a gente está vivendo, né? De eleição e, enfim, tudo mais aí que a gente está vendo. E eu não sei se isso é bom, assim, né? Eu não fico acompanhando os números do canal. Eu nem tenho tanto inscrito, assim, para ficar acompanhando o número e vendo se está dando mais audiência ou menos audiência. Enfim, eu acho que eu uso esse espaço aqui para colocar minhas opiniões. E lembrando, e isso é muito importante, eu só sou mais um cara dando opinião na internet. Então, se você discorda, concorda, é só você comentar ou não ver, enfim, faz aí o que você bem entender. Mas eu quero explicar um pouquinho como o agronegócio, o Zé Neto, Anitta e toda essa treta estão ligados a esse contexto eleitoral que a gente está vivendo. E se você quer continuar aqui assistindo esse vídeo, eu vou te pedir, por favor, para você deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, para você ficar sabendo de todas as novidades. E também para você responder aí nos comentários o que você achou dessa confusão envolvendo o Zé Neto, da dupla com o Cristiano e a Anitta. Então, vamos lá, vamos explicar isso tudo direitinho, porque eu juro que vai fazer algum sentido. Enfim, no último fim de semana, o cantor Zé Neto estava fazendo um show em Sorriso, no Mato Grosso. E o cantor Zé Neto, esse mesmo que recentemente apareceu de sunga nas redes sociais e chamou muita atenção pelo seu grande talento, estava lá fazendo um show e em determinado momento do show ele resolveu atacar a Anitta. Sem citar ela diretamente, ele fez várias críticas a ela para aquela plateia que estava ali vendo o show. Eu vou ler aqui textualmente o que o Zé Neto falou sobre a Anitta, porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender toda essa situação. O Zé Neto disse o seguinte, Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Não somos artistas que dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no tobo para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta. E o Brasil inteiro canta com a gente. E assim, eu acho que tem vários aspectos para a gente trabalhar aqui. Primeiro, essa questão da Lei Rouanet, né? Porque é interessante um artista como o Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano e se apresenta em vários lugares no interior do país, criticar a Lei Rouanet tão abertamente, sendo que ele também é contratado por diversas prefeituras para fazer shows no interior do país. E aqui eu acho que vale uma pausa para a gente entender as coisas. Grande parte dos ataques da Lei Rouanet falando Ah, está dando dinheiro público para o artista fazer show, peça de teatro, filme, etc. É importante a gente dizer o que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura. Ela basicamente se baseia no seguinte princípio. Você dá isenção fiscal para empresas privadas que investem em produtos culturais. Então, vamos supor, uma empresa lá, sei lá, Magazine Luiza. Inclusive, Magazine Luiza, quiser patrocinar aqui, fica à vontade. Investe numa peça de teatro. Ah, eu vou fazer uma peça de teatro, meu stand-up, que não vai ter ninguém para ver, né? Mas, pelo amor de Deus. Aí, eles vão lá e investem o dinheiro. Esse dinheiro que eles investem, eles conseguem abater de uma série de cobranças fiscais, de impostos. É o incentivo fiscal para que a empresa privada apoie uma peça, um filme, um show, qualquer coisa aí, qualquer manifestação cultural. E assim conseguir um abatimento das suas dívidas fiscais com o Estado. Então, é dinheiro público na medida que esse dinheiro deixa de chegar ao Estado, né? Ele diminui, vamos dizer, o caixa do governo. Mas, ao mesmo tempo, não é dinheiro público direto. Prefeituras, quando contratam artistas, por sua vez, é dinheiro direto. Prefeito, né? Não prefeito em si, né? Mas a prefeitura vai lá, desembolsa uma verba, paga o cachê para o artista, para o artista fazer show. E eu não quero criar aqui uma coisa moralmente. Ah, esse é melhor ou esse é pior. Porque é importante a gente lembrar que prover cultura, entretenimento e lazer é uma das funções do Estado. Então, não tem nada de errado uma prefeitura contratar um show de uma dupla sertaneja para que eles se apresentem e levem entretenimento para aquela população. Eu só quero colocar aqui que essa crítica do Zeneto, ela parece ter dois pesos e duas medidas, né? Ao mesmo tempo que ele fala que é um absurdo depender da Lei Rouanet, ele se apresenta com um cachê pago por prefeituras. Mas, enfim, tudo isso é perfeitamente normal e o fato dele receber de prefeituras não impede dele ter críticas à Lei Rouanet. Eu só estou colocando isso para que fique bem claro. A outra coisa também que eu acho meio maluca é esse debate sobre a tatuagem íntima da Anitta. Porque, afinal de contas, é o que eu falei há poucos segundos atrás. O Zeneto viralizou recentemente numa foto de Sunga, onde todo mundo estava comentando não as músicas dele, não é mesmo? Estava comentando outra coisa que chamou muita atenção na foto. Então, toda essa pauta fica uma coisa meio maluca. Mas, eu vou tentar falar aqui por que eu disse que Mato Grosso e Frisá, porque show em Sorriso e Mato Grosso era tão importante. O Estado do Mato Grosso é um dos principais estados do Centro-Oeste, também um dos principais, se não um dos maiores, integrantes do agronegócio brasileiro. O agronegócio é uma das indústrias mais lucrativas do país hoje. Para você ter uma ideia, se produz 15 milhões de toneladas anualmente de soja no Mato Grosso. Além disso, 8% da área total do Estado é dedicada à plantação de grãos. Ou seja, o Mato Grosso é uma potência do agronegócio. O agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira. Segundo os dados mais recentes, esse setor do agronegócio ocupa 27,4% do PIB brasileiro. Ou seja, tudo que é produzido no Brasil, quase um terço se deve ao agronegócio. Isso explica um pouco a importância que esse setor tem na economia brasileira. Dados levantados pela USP junto da Confederação Nacional de Agricultura mostram que o PIB do agronegócio cresceu 8,3% em 2021. E isso é muito interessante porque 2021 foi um ano muito difícil para a economia do Brasil e do mundo todo. Porque ainda estava colhendo ali os solavancos e os percalços causados pela pandemia de Covid-19. E foi exatamente nesse estado. Por isso que o Zeneto fala, né? Esse estado que sustentou o Brasil, ou sustenta o Brasil, enfim. Não sei porque ele usou o verbo no passado. Mas eu estou falando tudo isso para chegar onde eu quero tentar encaixar esse vídeo. Porque tudo isso ajuda a gente a entender que essa briga do Zeneto e da Anitta não é só uma briga de famosos. Mesmo que também seja uma briga de famosos. Tem muita coisa em jogo aqui. Tem projetos políticos em jogo que estão nessa briga. E cada um está jogando aí um lado, representando um lado. Então é isso que eu quero tentar explicar com calma aqui nesse vídeo. Eu trouxe esses dados para você ter uma ideia do que é o tamanho do agronegócio na economia brasileira atualmente. É de fato uma coisa gigantesca. Principalmente porque nos últimos anos o Brasil passou por uma grave desindustrialização. A indústria brasileira tem cada vez mais perdido participação no PIB e o agronegócio cada vez mais crescido. Tanto que ele hoje é o setor dominante aí no PIB brasileiro. Para tudo isso fazer sentido, a gente precisa voltar lá para 2018, na época da campanha eleitoral. Quando já dava claro o cenário de que Jair Bolsonaro seria o candidato favorito a vencer as eleições, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ou seja, os políticos que representam os interesses do agronegócio, eles firmaram apoio a Jair Messias Bolsonaro, então o candidato que acabou confirmando esse favoritismo e vencendo as eleições. Isso quer representar o quê? Bom, politicamente mostra que esse setor da economia estava dando apoio ao projeto de poder encabeçado por Jair Messias Bolsonaro. Ao longo do governo de Jair Bolsonaro, o setor do agronegócio, ele cresceu muito. Como eu mostrei nos dados que eu trouxe anteriormente, ocupando grande espaço no PIB brasileiro, tendo cada vez mais crescimento, as exportações desse setor chegam a 120 bilhões de dólares. É exatamente o setor mais lucrativo aí que enfrentou nesses anos de governo de Jair Messias Bolsonaro. E bom, aliados de Bolsonaro, eles começaram a fazer parte do governo assim que Bolsonaro assumiu. Só que o agronegócio, ao mesmo tempo que ele apoia e ele colhe os frutos desse apoio ao Bolsonaro, ele também colhe os problemas disso. O agronegócio passou por uma imagem que começou a enfrentar alguns problemas. Então, você começou a ter uma certa publicidade negativa. Não só por conta desse apoio ao governo Bolsonaro, mas também por umas questões políticas que envolvem o agronegócio. Como, por exemplo, a gente pode citar o Ministério Público do Trabalho, que mostra que os principais trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, que é o termo jurídico correto para falar do trabalho escravo moderno, estão no agronegócio. São aqueles casos de pessoas que vão trabalhar, são contratadas, têm que pagar diversas coisas, casa, alimentação, e eles vão trabalhando por um salário que nunca paga a dívida deles e eles vão ficando presos naquele emprego. Até que tem uma ação do Ministério Público do Trabalho que consiga resgatar essas pessoas. Outro caso que também ataca muito a imagem do agronegócio é a questão ambiental. Não só por conta das questões das queimadas, dos desmatamentos, que seja até bem justo o agronegócio profissional não estar tão envolvido, isso fica mais para esse agronegócio meio amador, que tenta invadir e grilar terras do país, mas também por uma questão muito específica dos agrotóxicos. Isso mesmo. Eu não estou falando daquele boy tóxico que é agroboy. Não, não é nada disso. Eu estou falando de agrotóxico mesmo, veneno que se coloca na nossa comida. O Brasil hoje é quase que uma meca do agrotóxico. Para você ter ideia, o nosso país fechou 2020 com mais de 560 agrotóxicos liberados aqui no país. Uma quantidade gigantesca. O Brasil é certamente um dos países que mais tem agrotóxicos liberados. Agrotóxicos, inclusive, que são proibidos em países como Estados Unidos, na União Europeia e várias outras nações. Aqui está liberado. Pode tacar veneno na comida. Só para a gente ver, o levantamento mostra que 33 desses venenos são inéditos. Eles nunca tinham sido usados. Então a gente está sendo cobaia de veneno aqui no Brasil. E bom, por que isso é importante? Porque o uso de agrotóxicos faz uma indústria ganhar muito dinheiro. Ou melhor, duas. A primeira que ganha muito dinheiro é o agronegócio. Não à toa esses números gigantescos dele na economia. Afinal, os agrotóxicos permitem que essas grandes empresas produzam mais e mais e mais e mais soja. Então a gente está vendo produção de soja crescendo, produção de grãos, tudo aumentando loucamente. Com o uso de agrotóxicos. A custa de envenenamento não só das pessoas, como do próprio solo. E a outra indústria que ganha dinheiro, lamentavelmente, é a indústria farmacêutica. Porque o uso de agrotóxicos está completamente ligado a diversas doenças. Desde condições como depressão, ansiedade, até câncer, doenças cardiovasculares. Enfim, uma série de doenças que preocupam a todos. Mas atende aos interesses dessa indústria. E o Brasil vem desde 2016, ou seja, desde a gestão Temer e em seguida com a gestão Bolsonaro, só aumentando o número de agrotóxicos. Então esse projeto de poder do agronegócio, de lucro do agronegócio, está completamente ligado ao projeto político de Bolsonaro, que facilita a vida dos empresários do agronegócio, a figura da ministra da Agricultura, a ministra Tereza Cristina. Com tanta publicidade negativa, é claro que esse setor multibilionário da indústria, ele não ia deixar isso barato. E agora vocês vão entender por que eu estou falando de tudo isso aqui nesse canal, já que não é um canal para se discutir política, a gente discute entretenimento e cultura pop. Afinal de contas, o agronegócio começou a entrar pesado no mercado do entretenimento. Isso não começou agora, isso vem lá desde os anos 90, quando o patrocínio principalmente das músicas sertanejas. Mas a gente pode lembrar de novelas que foram exibidas na Globo, em vários programas. A gente tem um programa, por exemplo, Globo Rural. Quem não lembra daquela publicidade, Agro é tudo, Agro é tech, Agro é pop, não é mesmo? Então isso tudo faz parte de um projeto do agronegócio em limpar a sua imagem. E não deixar que somente essas pautas negativas apareçam na imprensa, e que também tragam as pautas positivas. E se a gente der uma olhada, isso está dando muito certo, porque no atual momento que o Brasil vive, no entretenimento e na cultura pop brasileira, basta você abrir aí qualquer ranking que você quiser, seja de rádio, de plataformas de streaming, você vai ver que o sertanejo domina completamente. Se ele não está em primeiro lugar, porque algum outro gênero conseguiu ali briscar um primeiro lugar, certamente as 10, 20 primeiras posições vão estar dominadas majoritariamente por artistas ligados ao sertanejo. Artistas esses que são patrocinados pelas empresas do agronegócio, e que eventualmente são eles mesmos produtores do agronegócio. Então tem vários artistas como Leonardo, que tem criação de gado, outros que tem plantação de soja e tudo mais. Ao mesmo tempo que eles são patrocinados, eles também são agentes desse agronegócio. A pesquisadora Ana Chan escreveu um livro chamado Agronegócio e a Indústria Cultural, mostrando como o agronegócio investiu pesadamente para estar presente na mídia, seja por meio de notícias ou também por meio da cultura e do entretenimento, para vender o seu projeto. É um projeto que fala que a gente tem que produzir cada vez mais grãos, vender grãos para o mundo afora, e impedir o crescimento, por exemplo, da agricultura familiar, que é basicamente quem abastece o Brasil hoje de alimentos, porque o agronegócio está focado em produzir soja. E não à toa a gente está vendo a escalada dos preços. Então, acho que tem uma coisa aí para a gente refletir. Isso mostra um pouco como artistas como Gustavo Lima e o próprio Zé Neto, eles representam um projeto de poder, eles são patrocinados por esse projeto de poder. E aqui eu não estou fazendo uma crítica moral. Não tem nada de errado em um artista ter uma posição política. Ela pode ser até contrária à minha, mas ele tem todo o direito de ter a posição política dele. E ele sendo um artista que recebe dinheiro, nada mais lógico, eu diria, do que ele apoiar um projeto de poder que dê lucros e dê mais dinheiro ainda para ele. Porque, afinal de contas, o que ele quer é lucrar. Então, nesse caso específico do Zé Neto, para mim fica muito claro que esse ataque gratuito à Anitta, porque, afinal de contas, a Anitta não falou nada contra ele, é uma forma também dele se posicionar politicamente. E acho que aqui dá para tudo fazer sentido. Eu vou deixar no card aqui o vídeo que eu fiz falando sobre como a Anitta tinha se tornado a inimiga número um do bolsonarismo. A Anitta, com toda a projeção internacional e nacional que ela tem, sendo hoje talvez a maior artista brasileira da música, ela se tornou uma grande opositora do governo Bolsonaro. Eu tracei nesse vídeo como isso aconteceu, né? Desde o momento que ela tinha uma posição dúbia em relação às eleições de 2018 até o momento que ela realmente virou uma grande oposicionista. Mesmo que seja uma coisa meio maluca, porque a Anitta critica muito o Bolsonaro, mas ela também não declara apoio a nenhum dos candidatos de oposição, seja o Lula, Ciro Gomes, João Doria, esses que estão aí colocados na eleição. Ela só fala que é contra o Bolsonaro. Mas, ao virar esse inimiga número um do bolsonarismo dentro do mundo da cultura, a Anitta inspirou vários outros artistas, né? Não estou falando daqueles artistas que já vêm de uma trajetória engajada na política, como o pessoal que veio da ditadura militar, como o Chico Buar, Caetano Veloso, que já tem uma tradição de engajamento na política. Eu estou falando dos novos artistas pop, que vendam a Anitta se posicionar, enfrentar e dizer o que ela pensa sobre a situação política do país. Começaram a fazer isso também. E são todos artistas muito ligados à cultura pop, né? Entre a gente fala de Luiz Assons, Ludmilla, Isa, todos esses artistas aí que têm se posicionado ultimamente contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Porém, existe uma resposta. A resposta primeiro iniciou com ministros do governo batendo, principalmente na Anitta e outros artistas que falavam mal do governo. Também tem os próprios filhos do presidente que vão para as redes sociais atacar os artistas que falam mal do Bolsonaro. Mas agora o que a gente está vendo é uma reação de um setor. O agronegócio, me parece, fica muito claro nessa fala completamente gratuita do Zé Neto. Ele está começando a regimentar os seus artistas, os seus representantes na cultura pop, para eles também começarem a se posicionar politicamente a favor desse projeto que eles defendem, que é o projeto representado na candidatura, na gestão atual e na candidatura nas eleições de 2022 de Jair Bolsonaro. Então, é muito interessante notar como no discurso do Zé Neto, ele escolhe duas pautas que são muito fortes ao bolsonarismo. Inicialmente, a crítica à Lei Rouanet, que de uma maneira que eu considero completamente errada, virou uma pauta, o governo Bolsonaro condena completamente a Lei Rouanet, mesmo que passe muita desinformação e não explique direito como funciona e qual é a importância de uma lei de incentivo à cultura. Então, ele atacou esse ponto. E o outro ponto é a pauta moral, falando da tatuagem íntima da Anitta. E eu vou repetir de novo, eu sei que pode parecer enfadonho, mas eu vou falar. O cantor que está reclamando da tatuagem íntima da Anitta, recentemente viralizou porque pousou de sunga e chamou atenção por um detalhe muito grande nessa foto. Então, ele pode expor as partes íntimas dele e ser um cara reconhecido, mas a Anitta não pode ter uma tatuagem no ânus. Veja, eu não estou aqui falando se eu acho legal, bonita ou feia uma tatuagem no ânus, mas esse é problema da Anitta. O que eu estou querendo colocar aqui é que essa posição do Zé Neto, que provavelmente vai se repetir nos próximos tempos com vários outros catores sertanejos, por exemplo, Zé de Camargo já se posicionou favoravelmente ao governo Jair Bolsonaro e a gente vai ver isso em vários e vários outros artistas. Gustavo Lima, recentemente o pai dele esteve com o Jair Bolsonaro na inauguração de uma obra pública. Então, a gente vai ver esses projetos de poder representados pelo Bolsonaro e pelo agronegócio sendo usados, sendo propagandeados por esses artistas. Tal qual a Anitta dá voz a um projeto de poder de oposição ao Bolsonaro, defendendo casos ambientais, como o Vitão, por exemplo, defendeu a causa indígena durante o programa do Domingão do Hulk. Agora, a gente vai ver os sertanejos também defendendo a pauta do governo Bolsonaro. E para mostrar também um pouco que o Bolsonaro não está tão isolado no mundo da arte, do entretenimento, que não são todos que estão contra o Bolsonaro. É claro que esse show foi em Sorriso, no Mato Grosso, uma cidade que é uma das bases eleitorais do bolsonarismo justamente por causa do agronegócio. E justamente sabendo que isso não seria televisionado, porque se a gente der uma olhada nos grandes festivais culturais que tiveram aí nos últimos tempos, por exemplo, Lollapalooza, que teve quase um comício contra o Bolsonaro, o mesmo se espera que aconteça no Rock in Rio. Esses festivais são televisionados na TV aberta, passam na TV fechada, ganham muita projeção. Mas esses shows no interior do país, que falam diretamente a essa base do bolsonarismo, eles não aparecem tanto assim na mídia, né? Então qual é a melhor forma que o Zé Neto encontrou de fazer essa crítica, né? Quase que espontânea dele aparecer ali? Foi atacar a Anitta, porque ele sabe que atacando a Anitta ele consegue a atenção da mídia e projeção. Enfim, eu acho que deu para entender por que eu falo que essa briga entre a Anitta e o Zé Neto, ela não é só uma briga entre dois famosos. Ela tem uma disputa aí, uma disputa de projetos de poder que estão negociando um espaço aí no debate público. E se a área mais urbana do país já se mostrou, né? Essa área cultural mais urbana já se mostrou contrária ao Jair Bolsonaro, a área rural está começando a se mexer. E mesmo que por rural a gente deve entender que esses artistas todos moram em Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, mas enfim, eles representam esse lado, esse agronegócio, essa população agrária. E eles estão querendo dar a ideia de que esse pessoal, esse povo é a favor de Bolsonaro. Enfim, é uma disputa que está aí na arena pública, na mídia e nas plataformas digitais. Vamos ver quem vai ganhar, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar um like, assinar o canal e ativar o sininho. Assim você fica sabendo de todas as novidades. E também, se você chegou até o final, eu te faço essa pergunta. Responde aí. Do lado da briga entre Zé Neto e Anitta. Você está do lado de quem? Do lado da briga entre Zé Neto e Anitta.